Bora rapaziada, salve salve rapaziada, como é que cês tão, cês tão meus queridos, eu espero que sim E vou falar pra vocês, vou colocar mais mods desse jogo, mods que não estão na Steam Ae, vou colocar mais mods aqui, mods que não estão na Steam, mods do Nexus Games Mentira, Nexus mods Que aí vai dar pra deixar mais carros aqui, tá ligado, na parte de fora e tal, mostrando essas coisas E agora que eu tenho todos os carros, eu vou tentar refazer Tipo assim, se eu pegar outro Skyline, se eu pegar a versão Skyline Dubai, mesmo que eu ache que tenha a versão aqui no jogo Esse aqui é o Carbon, né, que a gente fez esse aqui Eu vou refazer pra ficar bonitinho, pra deixar aqui fora, sabe? Aí acho que eu passo esse aqui pra fora também Aí acho que a gente vai ter no total seis vagas pra exposição Cinco aqui fora, uma ali dentro E é isso, certo? Bora pro ferro velho, que o ferro velho tá muito bom pra gente, vai Bom, rapaziada, tivemos um início aí no estilo long game play, se eu esqueci Eu entrei no CS, joguei uma partidinha do CS hoje E aí o CS, ele faz isso comigo às vezes, ele joga lá pra cima Oh, eu falei, falei pra vocês Vamos ver qual carro é esse aqui É o maior caminho? É, seria o maior caminho, né? Tem que colocar o mod dos nomes reais Ó, ah, para Para Ah não, esse aqui é o de Carbon também Aqui ó, Carbon R Verdade Se a gente abrir aqui vai dar pra ver É, é isso mesmo Bom, bora continuar aí Eu gostaria de encontrar o Eclipse do Brian Seria bacana encontrar o Eclipse do Brian O que mais? Tem mais uns carros aí que eu coloquei Eu coloquei muito carro que eu não Mano, eu não faço ideia, tá ligado? Seria o Bolt Chapman Tem um mod que eu vou botar também Que vai dar pra fazer swap em todos os carros, velho Tipo Botar tudo que é carro aqui, saca? Esse aqui é o R34 do jogo, né? É o que eles fizeram lá É o A cópia Que não é cópia Perfeito Eu acho que quando vem Bom Sei lá Eu acho que o mod O mod ele Ele tinha que substituir Uh, molecote Ei Que isso, cara? Tinha maldade isso aqui, hein? Maldade Tem maldade aqui, pô Tem maldade aqui, velho Deixa eu ver Que isso, cara? Tem maldade aqui Tem maldade aqui, molecote Na moral Que isso? Vamos fazer esse S2000? Vamos Vamos fazer Só deixa eu ver Vamos ver o que tem aqui antes Antes da gente começar Só pra garantir que a gente não vai Estar perdendo nada Não é? Ah, rapaziada Desculpa aí pela voz Tô me recuperando aí do Sei lá do que Que é isso Mas é isso aí Tô melhorando Tô melhorando Então Motorzinho Quatro cilindros dele, né? Padrão Ele é conversível, mano Que da hora, velho Olha esse banco, mano Concha vermelho Que bacana Ele tem esse aerofólio, né? Porta-mala padrão Beautiful Beautiful Bora comprar 21 mil Tá caro os carros aqui, viu? Parece os caras vendendo Um carro de leilão No Brasil, pô E bom, rapaziada Aqui, ó Mais uma olhadinha, né? Antes da gente mandar ele pra lavar E, mano, essa roda dele aqui, ó É uma roda bacana, hein? Na moral Ele vem com pneu slick Já brabo E eu acho que eu vou manter Essa roda, viu, velho? Na moral mesmo Não tenho porquê, cara Bora lavar ele E, ah, rapaziada Eu agora Tô separando o áudio da gravação Então, tipo Eu posso falar Tanto que eu quiser falar Porque eu não vou atrapalhar O vídeo do TikTok, tá ligado? Porque Aí eu consigo só eliminar Minha voz e já era, tá ligado? Bora dar lavadinha nele Nossa, ele tava muito sujo, cara Nossa, ele tem peça verde Tem peça branca Meu amigo Ele já é um Ele já tem um wide body, né? Que dá pra ver aqui Mas, bom Vamos lá Não sei se eu vou querer manter, não Porque eu não gostei muito Desse para-choque dele, não Ah, ele já veio pra cima Tá, bora começar desmontando Aqui atrás E, pô, rapaziada Bacana E, pô, rapaziada E, pô, rapaziada E aí E aí Dizendo Nossa, tá só pra jubirasca nessa carroceirinha, né, mano? Na moral, não, sobe. Rapaziada, eu vou pegar o Need for Speed Unbound, velho, tá na promoção. Eu ia assinar a Xbox Game Pass, mas, tipo, mano, eu tô preferindo comprar o jogo do que assinar a Xbox Game Pass, porque, tipo, você assina, 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 tipo, você vai estar sempre pagando ali e você vai estar jogando só um jogo, tá ligado? No meu caso, né, então tô falando que você não deve assinar, mas pra mim não tem funcionado. Porque daí eu fico, tipo, uma criança, tá ligado? Tipo, eu botei um monte de jogo pra jogar assim e fico meio deslumbrado e vou querer jogar, vou acabar jogando só um. E é isso. E aí, pra quem, né, esse jogo aqui ele tem pra todas as plataformas, tá? Xbox One, Xbox Series S e X, Playstation 4, Playstation 5 e PC, né? A diferença é que no PC você pode botar mod, mas... É isso. Mas tem pra console também. E tem as DLC de carro de verdade lá no console, pô, tipo a Ford, Mazda, tem um monte de coisa lá. E aí, por favor. Os cara colocou duas caixas de fuzíveis Brincadeira Tá um pouco bugado As texturas aqui, né Bom, é isso Tiramos todas as peças Agora, bora passar aí Vou tirar essas outras peças E a gente passa na maquina de solda Eu vou fazer ele vermelho Eu tô nem vendo Tá, beleza Agora eu vou montar as partes aí da aparência dele, tá ligado? De fora Vamos ver o que que tem Já voltei com os senhores Bom, rapaziada Comprei peça pra caramba E vamos ver se vai dar certo Cadê o para-choque? Cadê o para-choque? Tchau, tchau 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 Ah, demorei muito tempo, tá? Ah, nossa, cara Aí, cara, agora sim, pô Ficou meio simplão Ficou meio simplão, mas eu gosto assim, pô É que é difícil de você visualizar Mano, é muita peça que tem, véi Tipo assim, tá ligado? Tirar Esse aqui ficou bom Ficou bom, ficou bom, ficou bom Fica um pouco mais agressivo e fica bonito ainda, né? Vamos manter esse aqui, então Ah, ele ficou desse jeito Montadinho E aí a gente vai... Nós iremos lá Agora Dar pintada nele lá, ele Vamos ver se tem alguma coisa aqui já no moda Dá pra fazer o da Suki Dá pra fazer o do Johnny Trap Johnny Trap Mentira, não lembro Eu nunca lembro, véi E bom, rapaziada Eu vou meter um vermelhão mesmo Certo Porque eu não fiz focado em nenhum dos dois Nem o do Johnny Trap Nem o outro Eu fiz mais uma versão que eu gosto E que eu acho bacana mesmo, sabe? E é isso Vai ser isso, pô Simplesmente E bom, rapaziada Depois aí de, né? Realizar essa obra-prima E de criar esta maravilha A gente vai pro A gente vai pra Suspensão Perfeito Nossa, uma rodinha preta aqui vai ficar bacana, hein? Na moral E é isso Tá? Vamos pra rodinha preta Mentira Pra suspensão Burro 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu souu. nóbre a porta, cara. Olha, eu acho que terminou, tá ok? Eu acho que terminãos. Ta ligado? Eu acho. Eu acho que terminamos. Nossa, ficou lindo, né, véio? Só ta estranho um pouco a-I to achando um pouco estranho só aquela parte da roda da frente só vê. ISOOÉ. Mas ficou lindo. Mas é muito trampo agora pra fazer agora. Depois, quando a gente for trocar o motor, a gente faz alguns ajustes. Porque vamos colocar um V12 aqui, pô. Vamos. A série nova aí do Car Mechanic Simulator, tá ligado já, né, pô? Bom, vamos pro dinamômetro agora, né? Ter a decepção. Confirmar a nossa decepção, porque isso aqui vai ser um... E é, eu deixei sem painel na porta mesmo. Não é o que eu queria fazer pra esse carro. Mas eu até que gostei. Eu tenho a brisa de fazer um carro sem nada dentro. Tá ligado? Na vida real mesmo, não no jogo. Nossa, esse carro ficou muito lindo, pelo amor de Deus. Dá, pelo amor de Deus. Não pode dar partida no motor, que eu fiz de errado essa vez, cara. Bomba de gasolina eu coloquei. Beleza. Motor de arranque tá ali, tá ali. Eu não sei que não pode dar partida no motor, cara. Não tá nem indo pro motor de arranque, tá ligado? Então, tipo assim... Bateria seria bateria ou caixa de fusível? Mas caixa de fusível tá aqui. Alternador. Motor de arranque. Tá com as velas. Aqui eu botei as velas. Né? O tanque. Tá com o tanque. Ah, mas olha onde o cara bota o bagulho também, pô. Calma. Olha isso aqui, véi. Tá aqui embaixo. Cadê essa merda? Nossa, cara, é brincadeira, pô. Alguém tá na porta quase, pô. Bora ver, bora ver, bora ver. Vou pegar os nossos duzentos e poucos cavalos aí agora. Não, ele tem 354 de fábrica. Que isso. Quentinhos, então, acho que vem. Quentinho, véi. Quentinho. Bacana. Muito bom. Me surpreendeu, me surpreendeu, pô. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL